Música Meu nome é Luciano Cabral, eu estou na Michelangelo desde 2011, portanto é uma história que vai completar 12 anos agora. A história minha é bastante interessante, porque é uma história de evolução dentro da Michelangelo. Eu fui convidado para fazer como terceiro ainda a folha de pagamento, o processamento da folha de pagamento dos funcionários da Michelangelo. E ali começou a minha história, eu vim uma vez por semana nessa época, em 2011 aqui, e acredito que tenha feito um bom trabalho, como eu tenho formação em ciências contábeis também, gestão de pessoas e gestão executiva de negócios, me convidaram para assumir a contabilidade da empresa. E a empresa, percebendo o potencial que existia no trabalho que estava sendo oferecido, executado, me convidaram também para fazer parte de um projeto, que era um projeto de implementação de um novo RP dentro da empresa. novamente, a gente gosta de desafio, principalmente quem é formado em contabilidade, na área de finanças também, gosta de desafio, a gente embarcou nessa, gerenciando o projeto de implementação do sistema. Acredito que tenha feito um bom trabalho, e nesse período, então, no início de 2014, me convidaram para ser perene e permanente dentro da empresa. Em 2016, o tempo passou, acredito também que tenhamos feito um bom trabalho, me convidaram daí para assumir a área administrativa, que engloba a área administrativa, financeira, contábil, e esse é o desafio que a gente tem de lá para cá. Então, a Michelangelo, ela me proporcionou muito aprendizado aqui, né? Foram desafios grandes aí, que foram vencidos, eram, os desafios apareciam, nós enfrentávamos os desafios e superávamos, né? E isso faz com que as pessoas, os colaboradores, as pessoas, assim como eu, se desenvolvam e vá para frente e se consolide e fique feliz na profissão que está fazendo. Uma das áreas que eu atuo é a área de recursos humanos, e a gente conversa muito com as pessoas. E as pessoas sempre falam em amizade, em família, em fraternidade, em oportunidade. Isso é muito importante. Então, isso faz com que a gente venha trabalhar motivado todos os dias. Da minha vida pessoal, eu sou muito grato a todas as pessoas que, de alguma forma, contribuem para o meu crescimento pessoal, profissional. Então, sou muito grato a essas pessoas. E eu tenho uma gratidão muito grande à Michelangelo, porque ela me proporcionou isso durante muito tempo. Nessa trajetória, eu tive a oportunidade de trazer o meu filho, o Vinícius, para trabalhar comigo. A empresa deu essa oportunidade. A formação de ciências contábeis, ela é muito técnica, né? E você ter a oportunidade de aliar o aprendizado formal com o trabalho é muito importante. E a empresa, na época, oportunizou de eu trazê-lo para cá e trabalhar do meu lado. E eu fiquei muito feliz por essa oportunidade. E como eu já falei de gratidão, eu fico muito grato pela oportunidade que deram a mim e a minha família aqui dentro, de poder encaminhar o meu filho, ele ter um aprendizado. Ele também passou por diversas áreas aqui dentro. Eu sou muito grato a eles e expresso isso principalmente para a Priscila quase sempre que a gente conversa. Porque, cara, você passar por um processo de crescimento dentro da empresa, assim, é muito difícil hoje em dia. Então, trabalhar num lugar como este nos dá muita felicidade e nos traz um único sentimento, que é o sentimento de gratidão, sabe? Ter um corpo de conselho, um conselho de administração que está presente, não está afastado, ele está presente no dia a dia da empresa. Cara, isso é muito bom, é muito importante. Isso conta muito. Meu nome é Luciano e eu sou o Michelangelo. Eu sou o Michelangelo.